Música Boa noite para todos, que Jesus o amigo incondicional de nossas almas, permita-nos a todos a conquista da própria paz. A doutrina espírita que todos nós conhecemos, sobejamente farta de orientação, de esclarecimento, de uma dadivosa mensagem, cujas bases científicas e filosóficas, com a consequência moral, que conduzem-nos à realidade intrínseca da vida, vida plena, a vida que Jesus veio ter para que tivéssemos todos vida e vida em abundância. Desencarnação, a morte tão falada, tão comentada, tão decantada nos nossos dias, e por nós ainda, pelo amor de Deus, não fala da morte, falar da morte vai atraí-la para nós. Um comentário desairoso, desagradável, um comentário que não traz nenhuma alegria, por que falar da morte? Ora, nós os espíritas e a nossa casa, Francisco de Assis, estuda sobejamente a realidade da imortalidade da alma. A doutrina espírita, ela necessita ser estudada. Quanto mais tento nós tivermos no conhecimento libertador, melhor se aloar para viver. Qualquer um de nós, viveremos uma vida farta de bênçãos, entendendo que a desencarnação é a dadivosa oportunidade de libertar a alma para as delícias da vida espiritual. Naturalmente, é preciso laborar, é preciso trabalhar, é preciso estudar. A doutrina espírita não é mais uma consequência religiosa, mas é uma doutrina que leva-nos a um raciocínio e a desenvolver a capacidade de cada um de nós. Desencarnação, do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, o espírito André Luiz e os desenhos que nós iremos ver do Mozart, da Sociedade Espírita Mãos Unidas, da cidade de São Paulo, Zona Norte, e também com a anuência da Federação Espírita Brasileira. Estamos vendo Jerônimo, o primeiro cavalheiro que se faz acompanhar do André Luiz e do Padre Pólito e da enfermeira Luciana. Padre Pólito, muitos das pessoas poderiam perguntar o que é que faz um padre no meio dos espíritos. A verdade é que o padre está laborando nas tarefas lídimas do socorro aos necessitados. A vestimenta do padre favorece, como nós vemos em toda obra do André Luiz, quando se socorre a um outro irmão que não tendo a compreensão acerca da imortalidade da alma, um padre o pode auxiliar, como nós veremos aqui na descrição daqueles com o André Luiz apresentar-nos-á na noite de hoje. Desencarnação. Jerônimo coloca para nós, nessa noite, cinco pessoas que vão morrer. Mostra-nos cinco pessoas que vão desencarnar. Naturalmente, que estudando a doutrina vamos encontrar N desencarnações, trocentas desencarnações, todas diferentes uma da outra, porque nós somos individualidades. Cada um de nós terá um modo de desencarnar a morte, se ela é igual, a cessação da vida física. E aí, então, nós vamos conhecer cinco casos de desencarnação apresentados por Jerônimo e a sua equipe, que estão saindo da casa transitória para a Terra. O primeiro que vai morrer essa noite, quem estudou a obra, terá noções. O Dimas mora numa moradia muito humilde, interior do Rio de Janeiro. A religião dele é espírita, médium falante e tem hipertrofia do fígado. Eis o nosso Dimas. Dimas é um cavalheiro, um trabalhador incansável da obra do bem. Mas vejamos uma particularidade do Dimas. Um médium que deseja salvar a tudo e a todos. Sai pelas periferias da cidade, socorre a penúria, mas é invigilante para com os cuidados que cada um de nós o deve ter. O médium não é proibido de auxiliar a outrem, mas deve ter sempre alguém auxiliando-o, acompanhando-o. As orientações da casa espírita são nobilitantes no sentido de que nós devemos vigiar e orar. O nosso amigo, um tanto afoito, no desejo ardente de ajudar, saía pelo mundo afora, pelos bairros da cidade inteira, socorrendo. É preciso saber socorrer. É preciso saber o limite em que nós também podemos fazer o exercício. E os nossos amigos estão apresentando o Dimas, um sujeito trabalhador com muitos valores. Segundo, que irá morrer. Fábio. Moradia simples, periferia do Rio de Janeiro, religião espírita, médium passista e tem tuberculose. Eilo, o Fábio. O Fábio é interessante, é um homem compenetradíssimo, disciplinadíssimo. Traz as coisas na ordem e na pauta do dia. Culto do Evangelho no lar, consciência espírita, tem noções básicas do trato em família, conhece os deveres da informação e da formação do Evangelho no lar para a família. E nesse instante, narra Jerônimo que ele tem desejos de beijar os seus filhos, porque sabe que vai morrer. Então, tendo isso, a mulher fica preocupada, porque ele diz para que os meninos se aproximem dele, para que ele possa beijá-los. Tuberculose é um tanto quanto contagiosa. A vida espiritual, pelo labor incessante o trabalho dele, coloca alguns cataplasmas na boca do Fábio, impedindo que a virose ou a bactéria pudesse proliferar no beijo aos meninos. Lembremos-nos da lei, Pedro afirma que o amor cobre a multidão do erro. É preciso não esquecermos disso. O amor cobre a multidão dos erros. Aquele pai ama e tem o desejo de dar um ósculo nos filhos. E naquele instante, falo e a família fica muito feliz. Dona Albina mora numa luxuosa mansão, num bairro nobre no Rio de Janeiro. Sua religião é presbiteriana e tem um trabalho com crianças e jovens dentro da sua igreja. E tem um problema de cardiopatia. Eila, como uma boa crente, como nós os espíritas também, a qualquer momento, o livro dos espíritos, a mão. Ela tem a Bíblia, estudiosa da Bíblia. Lê e explica para as filhas no leito de dor. Ela está acamada, mas o conceito da Bíblia, ela consegue passar para as duas filhas, a de verde e de amarelo estampado. E ela está orientando as filhas na questúncula de um capítulo ou um versículo da Bíblia. Cavalcante mora numa moradia não definida porque ele está internado no hospital do Rio de Janeiro, sua religião católica, presta serviço, prestou serviço ao próximo e tem problemas digestivos, oriundos de uma série de coisas. Cavalcante é o primeiro cavalheiro cujo guia espiritual o faz acompanhar. Todo indivíduo na Terra tem um amparo, tem uma proteção, como vimos o nosso caro confrade, que agora não está aqui, do anjo da guarda, que é importantíssimo. Todos nós somos amparados na lei de Deus. O Cavalcante, católico, apostólico romano, dedicadíssimo nos primeiros anos de matrimônio, a sua esposa, por motivos que não cabe a nós julgar, traiu o nosso Cavalcante. Ele, num ímpeto de ódio, de cólera, de raiva, pula para fora, expulsando-a do lar, deixando-a à margem da desgraça, da desventura, e a nossa irmã, em desequilíbrios múltiplos, caiu na enfermidade, na prostituição, e na bancarrota total. Ele, com todo o remorso, o peso, de a ter jogado fora, de não a ter compreendido, porque todo o ensinamento de qualquer culto religioso, de qualquer filosofia religiosa, ensina-nos a lei do amor. Então, ele, que tem a consciência atormentada, está aguardando o momento derradeiro. Entre mil conflitos, entre a alma aturdida, o não perdão, o não amor, ele se encontra completamente arrasado. Ao lado dele, temos um cavalheiro, que os espíritos não denominam a religião, mas que ele tem o pensamento, envolto em tudo aquilo que é negativo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo quinto, bem sofrer e mal sofrer. Quem sofre com resignação, entendimento de por que se está sofrendo, melhor se vive. Quem aumenta a sua dor, quem acicata a sua dor, por não compreendê-la, por não entender as leis de Deus, por não entender que nós estamos em um mundo de provas e expiações, sujeito às vicissitudes do fluido, da carne, sujeitos à influenciação, sujeito ao meio onde nós vivemos, briga, reclama, blasfema, diz o Cristo, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está colocando o nosso amigo, o seu tesouro? Nos pensamentos sombrios, nos pensamentos deletérios, na desgraça? Ora, o Evangelho, capítulo 9, item 7, coloca para nós, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos afligeis, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bem dizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo, para a glória no reino dos céus. Amigos, quem é de nós que quer glória nos céus? Ninguém. Nós queremos agora, todas as facilidades garantidas, quero para o meu marido um bom emprego, para o meu filho, um ótimo salário, para a minha família, tudo de bom. O outro, não importa, para mim, eu quero para mim. Não, isso é para a realidade de quem perseverar até o fim, este logrará alcançar. O nosso amigo tem a alma aturdida, verdes. Todos nós podemos ver os espíritos desequilibrados em torno do pensamento dele. Ora, como é que nós estamos também colocando aonde o nosso tesouro? Cada um de nós é que deve avaliar. Dona Adelaide é a última que vai desencarnar. Dona Adelaide mora numa instituição para crianças. Rio de Janeiro, ela é espírita, presta serviço ao próximo e tem falência múltipla dos órgãos. Ela presta, nesta instituição, há 70 anos, voluntariado, desinteressado, em favor de outra. abnegou-se e esqueceu de si para servir no anonimato. Eila, Dona Adelaide, olha quem é que a vem visitar, o venerando doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Ora, doutor Bezerra, não vem a qualquer um, não. É preciso ter condições, estofo moral, para ter a presença do venerando espírito Bezerra de Menezes. É preciso ter estofo. Ela é assistida por ele, pelo largo trabalho que ela realiza desinteressadamente. Cumpre o seu dever de trabalhadora, de médium, de orientadora, de esclarecedora, permanece no posto de trabalho, haja o que houver. É voluntária nota mil. realizando no bem o trabalho que todos nós podemos fazer quando estamos numa casa, no porte de nossa casa, o Francisco de Assis. Todos estão felizes com a presença do doutor Bezerra de Menezes. Quem é que não fica um espírito dessa envergadura vindo cumprimentar as pessoas, abraçá-los e estimulá-los? Nesse exato momento, o espírito Jerônimo retira do corpo os nossos irmãos elencados e leva-os para a colônia Casa Transitória. Vedes o liame que os prendem a cabeça ao corpo? Esse é o liame que André Luiz chama do cordão prateado, que prende a base da cabeça, do cangote aqui atrás, na nuca, o fio fica preso. Este fio só se rompe com a desencarnação. Por isso, eles estão saindo e nós estamos vendo os fios, porque eles estão encarnados. Vedes os outros? Nenhum tem, porque estão desencarnados. Poderiam perguntar alguns estudiosos, por que estão volitando quando tem o corpo perispiritual tão denso, tão pesado? Por que estão volitando? André Luiz explica, Jerônimo, uma entidade de alta envergatura moral, envolve-os num halo de fluidos pela vontade. pela vontade, envolve-os de tal forma, fazendo-os volitar. Um único espírito, Jerônimo, por uma vontade férrea, envolve-o num laço e os faz volitar. Livro dos Espíritos sobre as paixões. Allan Kardec pergunta para as entidades venerandas, existe alguma paixão que seja por nós irresistível e não consigamos modificá-la? E os espíritos respondem, não, o que ocorre é que a vossa vontade sai da boca para fora, não vem das entranhas da alma. O nosso falar é frouxo, não temos ação, não temos vontade, e aí então fica difícil. Agora, no caso de Jerônimo, ele aciona a vontade e falos volitar. estão dentro do ambiente da casa transitória. O que nós estamos vendo, disse-nos Egorina Cunha, da cidade de Sacramento, que é muito mais bonito, muito mais bonito. Os nossos olhos não descreveriam tanta beleza como existe no mesmo local onde ela também conheceu. então nós estamos vendo um local florido de poltronas e os nossos amigos estão recebendo passes dos espíritos que lá estão orientados por Jerônimo que ele os diz vocês agora precisam armazenar as forças, precisam reequilibrar os vossos pensamentos, manter uma atitude coesa sem desespero sem espernear sem gritar sem blasfemar o momento da dor é o resgate necessário a recuperação e a reparação da falta então o momento é de muita serenidade para todos ao retornarem para os corpos mantenham serenidade tranquilidade até o momento Jerônimo André Luiz Padre Hipólito e a enfermeira Luciana estão fazendo um breve apanhado da atividade e concluíram que tiveram êxito e que todos foram muito bem atendidos agora veremos quem é o primeiro que vai morrer quando nós vamos ao hospital Santa Helena por exemplo aguardar a chegada de um neto ou de um filho a avó a tia a madrinha todo mundo vai aguardar a chegada do bebê é incrível é uma festa a mesma coisa ocorre quando a desencarnação também se dá aqueles que patrocinaram a nossa vinda vem receber-nos estão conosco dar-nos estímulos falarão ao nosso sentimento dir-nos coragem chegou o momento você vai voltar e nós estamos aqui todos esses são espíritos aguardando o nosso Dimas Eilu por merecimento do Dimas diz o nosso Jerônimo que ele tem a anuência de sua mãe sua mãe aquela senhora de lilás um modelito básico da Chanel muito bonito ela tem essa graça de vir buscar o filho ora a lei de Deus é de amor o amor cobre a multidão do erro a misericórdia está presente Deus não é carrasco Deus é amor amor e o amor define-nos isso a sua mãe o vem buscar por méritos vem buscar o filho amado todo preparo e Eilu morto literalmente o nosso Dimas está morto o corpo perispiritual no colo da mamãe que é uma dádiva espetacular é isto que ocorre porque Deus é amor e o corpo carnal sem vida literalmente morto com a cessação da vida orgânica o laço que o prende é porque ele ainda está ligado ao corpo não ocorreu a desencarnação então é às vezes normal quando eu disse olha o fulano morreu morreu de fato o corpo terminou a vida mas a desencarnação não se deu ainda nesse caso a família compungida dizem alguns não chora é natural o choro são as nossas emoções de criaturas encarnadas nós estamos presos a um sentimento que nos une estamos aprendendo na doutrina espírita em o livro dos espíritos a ponderabilidade da matéria o peso da matéria estamos aprendendo que a matéria existe em outros estados que não estes que nós pegamos no braço do meu marido ou de minha mulher ou de minha sogra eu aperto e sei que estar ali está ali não a matéria existe numa outra dimensão rarefeita quinta sensenciada diferenciada modificada mas a matéria existe olha o corpo perispiritual no colo da mãe ela sente o filho uma matéria diferente a nossa percepção as mulheres que conhecem uma seda francesa e um linho a moda antiga feita no tear o linho roça na sua pele sangra a seda é uma leveza total é mais ou menos isto para um entender aqui o velório vedes o liame que prende o corpo a este caso vedes que o nosso dimas dorme nesse caso ele está com a sensação de morto de dormir ele dorme nesse caso cada um terá uma diferença e uma análise para fazer da nossa desencarnação em futuro aqui ele dorme no colo da mãe os amigos visitam a conversa se dá acalorada André Luiz afirma que uma visita a um funeral deveria ser 15 minutos fazemos a visita criamos um ambiente favorável uma oração e vamos embora a não ser quando vamos colaborar na família colaborar no evento ali do momento auxiliando com outras coisas mas de bom praxe de bom alvitre 15 minutos para uma visita para não tumultuar na minha cidade que eu sou do interior ainda se come melancia pela madrugada alguns abusam naquilo que não deveria outros alimentam afartamente pela madrugada fora mas é preciso cuidados porque olha o cavalheiro no velório do nosso Dimas repentinamente ele diz para a senhora e o mais interessante é que os espíritos colocam para nós um cavalheiro fofoqueiro que é muito raro o homem fazer fofoca né é mais comum a mulher mas eu estou vendo que os espíritos não concordam com isso mas somos nós os homens e coloca um cavalheiro para nós para nos mostrar ele estava inquieto a narrativa que ele está inquieto vira-se para a senhora que não poderia ser de outra forma e diz a ela tem uma coisa que eu sei do morto e ela diz pelo amor de Deus conte logo eu não aguento conta o que foi que você sabe do morto e ele começou a desferir dardos venenosos em relação ao morto ao desencar ao que havia morrido o Dimas imediatamente a narrativa no livro obreiros é o seguinte ele tem um estremecimento um arrepio e afirma passou por mim a morte algo desagradável eu senti agora vejo os espíritos que estão à volta dele é a ligação do pensamento onde está o teu tesouro aí está o teu coração é preciso respeitar quem já foi seja ele maldoso seja ele quem for ele é irmão de todos nós ele é necessitado tanto quanto somos ele merece respeito depois de morto seja ele da qualidade que for onde nós estamos aprendendo a respeitar a outrem ora se do que vale ter o conhecimento se não usamos o cavalheiro dentro do velório falando mal do outro atrai os espíritos pelo pensamento isso é fatal em qualquer situação acalorada os espíritos Allan Kardec pergunta os espíritos interferem em nossa vida muito mais do que pensais porque de ordinário são eles que vos dirigem Emmanuel acrescenta para o bem e para o mal ora como é que nós estamos querendo então é preciso muita vigilância por isso que o conceito de André Luiz 15 minutos cumprimentamos quem é de direito porque não é um salão social naquele exato momento mas saímos depois da nossa oração e aqui meus amigos não temos ainda nenhuma posição dos espíritos e eu tive a oportunidade de perguntar ao Chico Xavier como é que dar-se-ia o nome que nome nós poderíamos usar quando corta o cordão prateado desamarra desmancha se desfaz ao toque ao desejo à vontade é cortado não é cortado porque antigamente as parcas como nós temos um conhecimento vinham grandes tesouras e cortavam o fio da vida nesse exato momento antes do corte ou do desmanchar ou desfazer o Jerônimo diz ao André Luiz André Luiz venha ver o corpo o André Luiz olha para o corpo e diz nossa está viçoso está bonito tem nossa como ele está bem nem parece que está morto e Jerônimo afirma é verdade agora olha e desfaz o cordão fluídico que prende a organização perispiritual e diz Jerônimo olha o corpo agora o corpo vai murchando vai perdendo o tônus vital que é do perispírito que estava ligado para o fio vai murchando toma uma posição cadavérica e fica feio vê-se como é a ligação que mantém este fio e olhem ele acordou nos braços da mãe acordou porque a sensação é de vida é quando corta o cordão umbilical a criança começa no vagido porque o ar entra nos pulmões da criança e ele berra dando alegria da sua chegada agora no velório a descrição de André Luiz é muito interessante e de Jerônimo principalmente quando o corpo sai no cortejo ao adentrar o cemitério próximo ao cemitério os espíritos nossos irmãos de inferioridade que estão nos muros gritando lá vem o protegido esse é protegido nós não teremos alimento esse dia o protegido o mimado está chegando nós ficaremos sem alimento vedes aquela nuvem de energia são os espíritos com passes transversais e longitudinais retirando os últimos fluidos do corpo para que esses espíritos que ainda necessitam do alimento fluídico da energia vital para se alimentarem e quando os espíritos jogam no éter do universo no ar os espíritos começam a gritar lá se vai a nossa alimentação lá se vai a nossa alimentação nesse momento em que estão organizando para o sepultamento André Luiz que é neófito sai e ao sair ele depara com uma moça vedes o liame na cabeça dela desce lá embaixo enterrado com o corpo ela está sentado em cima da tumba e o Jerônimo chama a atenção André Luiz não faça isso porque a moça começa a gritar você vem aqui vem aqui por favor ajuda-me eu ouço as minhas filhas chamando eu sei que elas precisam de mim eu não sei porque estou aqui mas por favor você vem aqui ajuda-me liberta-me daqui porque eu vou aonde estão as minhas filhas o Jerônimo adverte não vá não faça isso a lei dará a ela no momento exato a libertação ela necessita ficar onde está a nossa irmã iria num automatismo do pensamento das filhas que a chamam imantada pelo pensamento que é uma força viva e ela chegará as filhas só que ela está enferma acometida de uma virose muito brava um problema seríssimo está inteiramente descompensada emocionalmente e poderá levar a óbito as duas filhas livro obreiros da vida eterna poderá ocasionar o óbito das duas crianças as crianças terão febres passarão mal e irão a óbito então deixa a mãe onde está então é preciso nós entendermos com os nossos amores que vão para a vida espiritual nós não temos a compreensão exata deixemolos a mercê dos benfeitores oremos a Deus o nosso pai que os há de auxiliar de os fortalecer e cultivemos a serenidade diante do momento um outro caso de cócoras em cima do túmulo e o cordão a mesma coisa ele está preso ao corpo e Jerônimo diz ao André Luiz ouça o pensamento dele meu dinheiro meu dinheiro cadê meu dinheiro desventurada mulher rouba-me todo dinheiro filhos desventurados levam o meu dinheiro dê o meu dinheiro dê o meu dinheiro dê o meu dinheiro então quem tem muito dinheiro dê ao Francisco de Assis não guarda porque olha a situação desagradável o dinheiro é para ser gerenciado nós temos que olhar para o dinheiro e dizer querido eu mando em você meu bem e vou te usar o bem para mim para outrem nós vamos viver muito bem mas olha lá quem manda em você sou eu não é você que manda em mim portanto para não ficarmos desta forma no futuro que nos aguarda último slide o nosso Dimas está tendo um peti um chilique e sabem porque ele está tendo um peti porque ele foi invigilante com a própria família com os filhos não lhes deu evangelização infanto juvenil não levou ao centro porque era da teoria que os meninos maiores escolhessem o que quisessem ser quando crescessem depois de morto desencarnado toma consciência da panorama do seu lar e vê a balbúrdia que está dentro do lar nunca fez o culto do evangelho no lar nunca deu noções básicas socorreu toda a comunidade deu a comunidade tudo o que podia até a sua saúde para deixar em segundo plano o que é primeiro plano diz o Cristo para nós ajuda o próximo mais próximo de você é a nossa família senão Deus não dar-nos e uma família nasceríamos todos nós nasceríamos de chocadeira mas assim mesmo na lei da vida com quem eu for viver o próximo mais próximo está ao meu lado por isso que ele agora quer retornar mas não tem como mais o corpo já foi quem vai morrer agora é o nosso Fábio Fábio está prestes a desencarnar algumas pessoas perguntam o cachorro tem vidência não animal não tem vidência embora tenha teses de que o animal tem alma o animal não tem alma tem princípio inteligente em evolução nós somos seres humanos animais adotados de inteligência o criador dotou os filhos de inteligência os nossos irmãos na criação estão evoluindo portanto qualquer maus tratos com animais responderemos a lei André Luiz fala nas suas obras o cuidado e o respeito que se tem que ter com os animais a nossa casa tem um trabalho gigantesco em relação aos animais é preciso ponderarmos quem não imagina que cachorro cresce não pegue cachorro cresce cachorro dá trabalho cachorro fica velho fica cego se nós colocamos o pai no asilo ou no lar o que faremos com os cachorros então é preciso pensar não pega quem não tem condições de cuidar eles precisam de cuidados perguntei ao Chico Xavier porque nasceu cego o cachorro que a senhora trouxe para ele diz o Chico para mim maus tratos do antigo dono feriu a organização o desenvolvimento da estrutura feriu machucou e ele nasceu com a cegueira orgânica então é preciso amar é preciso respeitar é preciso entendimento então o cachorro não tem vidência ele sente que alguma coisa aconteceu um movimento está se dando é igual o invisual que não enxerga nada ele sabe que alguém está à frente dele ele sente que tem alguém e pergunta quem está aí o cachorro não sabe perguntar mas tem as sensações não tem vidência porque a vidência é quando o espírito quer se apresentar eu de Valdinho desencarnado quero me apresentar ao Agnaldo eu combino o meu fluido perispiritual com o fluido dele e me apresento Agnaldo sou eu estou mais magro quisera eu poder fazer isso mas a verdade é que vamos ver o nosso Fábio meus amigos lembrem que eu disse do Fábio excelente espírita cônsul do seu dever cônsul das suas responsabilidades exime o estudante da doutrina espírita quando vê aproximar o seu guia este cavalheiro até parece o Dorival um palitozinho uma gravatinha azul este cavalheiro quando sente a presença do guia o que faz? pede o evangelho para a mulher e começa a lê-lo ao ler sente o influxo da mão do guia e começa meus filhos papai está morrendo quero dizer a vocês que o comando desta casa está a cargo da mamãe o culto do evangelho no lar deverá seguir as normas que sua mãe traçar quero e vou acompanhar-lhes vou mas vou voltar e lembrem-se obedeçam a vossa mãe as normas de ir ao centro o trabalho de estudar é o que compete a vocês vocês fiquem certos o papai vai mas estará vigilante olha que côncio que entendimento da doutrina e nós aprendemos isso aonde? aqui na casa espírita universidade a nossa vida escola bendita para futuras gerações estarem seguras e ele está literalmente morto no colo do guia olha que delícia a tranquilidade a tranquilidade nesse caso diz o gerônimo que obviamente ele recolhido daqui a instantes estará desencarnado vedes o liame que prende a cabeça de um ao outro corpo perispiritual e agora aqui a mulher vai visitá-lo na casa transitória onde ele está lúcido e dialoga com ela sobre os momentos que estão passando na vida um mês depois ela vai ter com ele grandeza da lei de Deus Deus é amor ninguém fica desertado no mundo todos são amparados as mães visitam os filhos os filhos visitam as mães os esposos visitam as suas senhoras e vice-versa a lei de Deus é de amor é isso que ocorre aqui está dona Albina duas filhas a de alaranjado está grávida de seis meses o menino é o neto filho dessa senhora de alaranjado a narrativa é que o menino tem nove anos e ele é muito inteligente e um espírito com mais sabedoria ele reencarna para usar o dinheiro da avó um programa da vida espiritual dona Albina é uma senhora de muitas posses e agora o neto renasce para usar o dinheiro da avó na beneficência dentro da igreja presbiteriana vai continuar um desenvolvimento com uma largueza de compreensão para uma obra social mas ao orar toda noite porque eles os nossos irmãos crentes cultivam o hábito da oração ele tem uma visão ao deixar o corpo pelo sono ele vê a morte da avó concomitantemente a morte da avó ele vê o quadro que a mãe grávida tem uma depressão violentíssima e aborta a criança levando a morte a própria mãe também ele apavora aí André Luiz diz que ele faz uma oração intercessória ele ora a Jesus Cristo tem que ler obreiros da vida da vida eterna uma obra monumental ele ora e ao orar a Deus pedindo que a avó não morra agora a oração é feita e eles os espíritos deliberam depois de encaminhar a oração aos altos gabinetes da vida espiritual e a dona Albina teve a anuência de ficar mais seis meses nasce o bebê a mãe sai do perigo e ela vai morrer daqui seis meses mas ela que tem um problema de cardiopatia os espíritos fazem um trabalho cirúrgico nela engrossam o calibre da veia deixam na fortalecida para seis meses Deus não é cobrador de impostos Deus não quer a morte do pecador mas quer que nós vivamos para aprender não é viver para passear só é viver para usufruir tudo que a vida tem porque viver é a melhor coisa no mundo é o maior patrimônio da alma humana é viver bem consoante a realidade da imortalidade da alma o cavalcante vedes que ele está estupefato ele está com medo com pânico mas sabem por quê? porque ele pede aos espíritos lembrem que ele é católico ele vendo esses espíritos e começa assim anjo bom que bom que vocês vieram quem mandou vocês anjo bom que bom que você veio eu preciso rever a minha esposa eu não a perdoei fui tirano olha o momento da morte livro dos espíritos arrependimento ele está belíssimo ele está arrependido ele deseja falar a ela dizer-lhe que a perdoa nesse exato momento ele está assim com esse rosto porque ela adentra o quarto vedes parece uma bruaca acabada derrubada não tem um lancome no rosto não tem nada 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 está acabada vedes o que é o pensamento negativo vedes o que é o pensamento sombrio enfermiço envolto nas coisas comezinhas da vida quem ora ilumina quem ora fica mais jovem quem ora sintoniza-se com o bem quem ora auto imuniza-se de tal ordem que basta pensar e a vida maior está ao seu lado auxiliando nesse exato momento imaginem a cena o médico e a enfermeira ele paciente sozinho começa a dizer Matilde eu perdoo você Matilde eu errei com você eu não te perdoei o médico olha para a enfermeira ressaviado e diz ficou louco e aplica uma dose de morfina nele nesse exato momento ele estava entre a morte orgânica e o delírio de ver a mulher a sua frente vedes o corpo carnal embaixo e o corpo perispiritual em cima essa situação da morte do nosso amigo cavalcante dar-seia em seis horas com essa morfina porque o perispírito está ligado ao corpo célula a célula então em vez de seis horas durará 24 horas para que as equipes socorristas consigam desmembrar retirar desatar desvincular todo o perispírito ligado a um corpo sem vida levar-se-á um bom tempo este é um caso de desencarnação há alguns estudiosos em que eu me lembro ainda de ter conversado com a doutora Marlene Nobre que dizem que o remédio é para ser usado tem outra outro grupo de estudiosos dizem que quanto menos barbitúrico estiver o indivíduo encharcado de barbitúrico melhor pior é para ele fica preso ora meus amigos porque que a ciência evolui a cada passo para usarmos do recurso na medida que a orientação dos médicos que estudaram dar-nos o sentido correto para nós fazermos o uso ou você quer ficar gritando berrando igual cabrito novo passando mal cada um que tem que saber onde é o seu calcanhar de Aquiles dona Adelaide a última que vai morrer essa noite dona Adelaide lembramos-nos é de uma categoria espiritual elevadíssima o que é que ela foi fazer com a dona Zenóbia Zenóbia é a diretora da casa transitória dona Zenóbia pois não Adelaide vim aqui porque não aguento mais estou em frangalhos tenho a alma cansada o corpo já na falência total dos órgãos todos da instituição onde habito que a senhora conhece ficam em torno do meu corpo rezando dia após dias para que eu não morra eu não dou conta não dou conta eles com ladainha o tempo inteiro e rogam ao doutor Bezerra de Menezes que não me deixe sair do corpo eu não sei o que eles querem de mim por piedade ajudai-me senhora e a dona Adelaide ouvindo aquilo vem a instituição na terra retira todos os membros do corpo pelo sono e reúne-os num salão na instituição e começa a dizer-lhes vedes a nossa irmã Adelaide buscou-me para uma orientação e venho dizer-vos o que é que vocês estão querendo ela cuidou dos vossos pais cuidou de vocês cuida de vossos filhos o que quereis mais não aprenderam nada vocês não tomaram conhecimento da doutrina o que é que vocês desejam de dona Adelaide por favor deixem-na deixem-na tranquila no seu momento é preciso deixá-la lembrem de Chico Xavier que dizia querer morrer quando o país estivesse numa alegria total para que ninguém se reunisse ao torno dele implorando para que ele não saísse do corpo no entanto todos vocês ao retornarem para os corpos na manhã seguinte por favor deixem a dona Adelaide e assim o fizeram dona Adelaide está morta literalmente olha quem é que a vem receber o venerando doutor Adolfo Bezerra de Menezes ela dialoga com ele lúcida consciente sabem quem fez isso Chico Xavier há quatro anos e uns meses ele não ia ao abacateiro não ia ao grupo da prece na sexta-feira chamou o doutor Eurípides Egino dos Reis e disse a ele doutor Eurípides eu quero o netinho que é o barbeiro cortar o cabelo fazer a barba no sábado eu irei ao abacateiro e também vou ao centro à noite o Eurípides não não tem como ir o senhor está proibido eu estou dizendo que vou Chico Xavier era teimoso mesmo mineiro meus amigos ele foi à tarde voltou descansou à noite foi ao centro retornaram do centro ele o doutor Eurípides mora dentro do complexo mas num outro quarto e ele dentro da casa cerrou as portas dispensou dona Enoi a secretária da noite para que ela fosse dormir arrumou-se colocou os sapatos o terno colocou a boina o óculos deitou na caminha cruzou os dedos e deu no pé foi embora com a maior tranquilidade do mundo ele fez a sua desencarnação saiu tranquilo do corpo exausto dona Adelaide também conversa com o doutor Bezerra de Menezes da gratidão que ela deve ao corpo pelos longos 70 anos de trabalho e aí os instrutores auxiliam-na a desfazer ela colabora e ela está imediatamente a morte liberta dos liames do corpo e aqui fazendo uma oração de agradecimento ao corpo que lhe servira de instrumento com quase 80 e tantos anos de iluminação dedicação completa aqui eles os espíritos recém-chegados recebendo todo um grupo que deve ser esse coral maravilhoso que se apresentou aqui onde realmente estão maravilhosos e todas as pétalas luminosas do coral naquele momento caem na organização perispiritual de todos que lá estão trazendo benefícios múltiplos cantar diz André Luiz é orar com os pés e dançar é orar com os pés aqui estão dizendo adeus até logo e nós agradecidos pela doutrina espírita portentosa doutrina excelsa doutrina de bênçãos e de oportunidades a nossa casa tem departamentos para trabalhar temos um grupo que labora dia e noite com comando da espiritualidade amiga para que nós tenhamos trabalhos trabalhos de iluminação de gerenciamento de nossos conflitos de nossas dores a casa espírita é o berçário de nossa alma amemo-nos um tanto mais e sirvamos ao bem hoje e sempre muito obrigado pela vossa atenção e sim e sim Legenda Adriana Zanotto